Arroz, feijão e companhia Arroz, feijão e companhia Seus olhos pareciam cansados Sem brilho nenhum de tanto trabalhar Enquanto aquele seu pequeno Saia no portão para lhe esperar Será que vale a pena Escrever um poema Pra isso relatar Um dia ele chegou tão diferente Que nem mesmo pude acreditar O sol com sua imensa luz serena Junto a mim pode testemunhar Ô, Nobertão! Fez boa viagem hoje? Já vim, rapaz, vim de Itapa Cheguei cedo, cedo É, hoje nós estamos aqui na Comapa Quer dizer, você hoje está em casa Hoje eu estou em casa, rapaz Nós três aqui nem temos em casa Porque o MC sabe Que a Comapa faz sela pra qualquer tipo de animar, né? Vem cá, vamos experimentar isso em você Vem cá Vamos dar uma machadinha, vamos experimentar Um animar que nem que eu tenha essa daqui Tem uns que põem na cabeça também a sela Tem, tem Está cheio de sela que põe na cabeça Tem sela, rapaz Tem produto para piscina aqui Está bonito isso aqui, olha, mandal O cara do céu já pegou sua sela hoje? Não, o que eu vou usar no meu cavalo eu peguei Olha, olha isso A roupa dele Cavaleiro Está todo mundo arrumando a roupa, né? Verdade, né? O MC está tão bonitinho com essa coisa na frente Gostou? Está bonito É, é o modelito O modelito do Dona Antônia que fez pra nós Está ajeitado Ela cozinha bem, costura bem Cozinha e costura também Como é que fala quando a pessoa, ela costura, é cozer que chama, né? É cozer, né? Ela cozer bem É Agora aqui a gente cozinha, velho E você não vai fazer o que hoje? Hoje é uma comidinha simples Não tem nada de especial É um bacalhau à francesa É uma comida bem simples Não é simples, Raimundo? Esse é uma homenagem ao MC que está fazendo pra quem jogaram Nada de especial, um bacalhau à francesa Uma coisinha simples É mesmo? Então nós deixamos esse bacalhau aí quatro dias na geladeira É, dessalgou na geladeira Dissalgou na geladeira Aí saiu da geladeira, nós Demos uma tirada da água Vê se a salsa assim já estava tirada inteira Ou seja, já estava bem hidratado o bacalhau Pegamos uma água fervente, jogamos dentro Colocamos até umas imagens pra você ver aí certinho, né? Por pouco tempo, né? Pouco tempo, né? Não pode deixar ferver Quanto é, uns cinco minutos? Ah, mal é mal Água fervente, você coloca um quilo de bacalhau dentro Cinco minutos e ele já está pronto Senão ele perde aquele limbo que ele tem e endurece Endurece, não fica um bacalhau gostoso E perde o sabor também, né? É, o sabor E aí já deu pra tirar Já deu pra gente fazer Tirar todas as espinhas Um arrumadinho Vocês vão ver que maravilha que fica Esse bacalhau à francesa É uma delícia Bom, aqui vai ser feito em três partes A primeira parte nós vamos fazer um refogado Com tomate Com palmito Cebola Alho Orégano Tudo isso a gente vai dar uma fritadinha nisso aqui Com um pouquinho de azeite de oliva E um pouco de óleo Pra não deixar o azeite de oliva também esfumaçar Pra não saturar, tá? Certo Começando Primeira coisa que nós vamos fazer aqui É jogar um pouco de óleo Melhor pra fogo, né? Vamos tacar um fogo aí O Raimundo não, ele nem viu que o fogo tá acertado Não, mas aí tá aí, ó Quer ver, ó Ó o funcionamento meu de hoje, ó Hoje eu vou segurar a panela Hoje eu vou dar um fogo Um fogo industrial aqui na Comapa Pegamos um fogão industrial pra trabalhar Agora põe trem aí Aí, ó Fogão industrial é brabo, hein? Eu não sabia que lá na fazenda Dava uns bacalhau bonitos desse aí lá Que você pegou lá Na fazenda Não foi lá, não, Berson? Tem uma agulha aqui, ó Vai demorar pra secar E vai espirrar a hora que colocar o óleo Raimundo, nós vamos buscar lá no Peixe Companhia Aham No Peixe Companhia tem um bacalhau que é uma... Fantástico Você já pode até comprar já o de salgado se quiser Nós compramos o salgado Mas vou comprar até o de salgado Peixe Companhia que tá no Rio de Janeiro Bacalhau do Rodolfo é... Na rua São Bento em frente da Justiça do Trabalho Bacalhau do Rodolfo é fantástico É fantástico Não dá nem pra falar nada É fantástico Ele vai comprar que o Rodolfo conhece Conversa com o Rodolfo e ele vai te mostrar o melhor produto que ele tem lá Botar um pouco de óleo aqui Um pouco de azeite Pouco Quase nada Pouco de azeite Você põe pouco hoje mesmo, né? É, hoje foi pouco E nós vamos colocar aqui Cebola Pra dar uma Murchadinha Nós vamos colocar aqui No caso nós estamos usando três cebolas só Como eu cortei pra duas fases da comida Já tá tudo cortadinho aqui As duas frases? Duas fases da comida Só Quer mandar um abraço Sabe quem se insiste, nós gostamos, nós baixamos Quem? O Dijarma lá do escritório Benê Oh O Benê é meu amigo Sabe que o Benê estudou comigo? No grupo escolar É mesmo? É É, meu amigo Benê Um grande abraço pro Benê também E por Dijarma, lógico O MC sabe outra coisa também? Ah, conta O Miro aqui da Comapa Rapaz, esse tarde Miro, rapaz Me dá um trabalho aqui na Comapa Vieram falar pra mim? Ah O Ferreira veio falar pra mim? O Lidinho Isso Ah Que ele tá fazendo parte daquele Do MSP MSP? O que é isso? É o Movimento do Sem Pesqueiro É, ele tá certo É, até eu quero entrar nesse movimento Movimento do Sem Pesqueiro Tá certo Movimento do Sem Pesqueiro Ó, como isso aqui vai ser só pra dar uma murchada de fato Não me interessa fritar muito o alho Eu vou pegar aqui uns quatro dentes de alho E vou colocar aqui no meio também Pra ele dar uma murchada junto com a cebola, tá? É Não precisa ser Tem uns barulho que nem tá ouvindo assim O pessoal tá fazendo uma palestra É, não Só pra você saber, Raimundo A Comapa tá crescendo de tamanho É mesmo? É Ela incorporou agora uma nova cooperativa Que é a cooperativa de Bitinga Que é a cooperativa Vale do Tietê Tá incorporada a Comapa A Comapa dobrou de tamanho Nossa, que beleza É, a comapa já era grande Agora ficou maior ainda É Crescendo com o produtor Crescendo com o produtor, exatamente A cooperativismo Reconstruímos um grande Brasil Obrigado a todos Vamos dar uma fritadinha Fritadinha não Porque é só pra dar uma murchadinha, tá? Agora nós vamos colocar o tomate O tomate foi feito daquele jeito também? Tomate nós tiramos a pele dele Vocês já viram a gente tirar a pele aí Agora nós vamos colocar ele aqui nesse Pra dar uma refogada A pele e a semente, né, Norberto? Colocou o tomate Não precisa esperar muita coisa Vamos colocar O O nosso palmito No caso nós estamos usando hoje uma pupunha É um palmito Bom Ele é bem mais macio A pupunha é um palmito Mais macio E nós vamos colocar pra refogar tudo junto aqui, ó Tem que saber onde comprar, né, Norberto? É Uma vez, né, foi um palmito O pessoal aí tirou o mito Aí ficou só o pau Ficou só o pau Rapaz, é maior duro o trem, viu? É, né, quase Esse é molinho Bom Raimundo Oi, eu, 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 eu Vamos dar uma passadinha no comercial Enquanto a gente vai dando uma Uma esquentadinha a mais nesse nosso refogado de tomate com palmito E a gente volta Quanto? Uns 30 segundos e a gente tá de volta, não é isso? 30 segundos e a gente tá de volta Todos querem a paz Sim E os Rotary Clubes A estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz. E a compreensão no mundo inteiro. Rotary. Humanidade em ação. Raimundão. Noi, Bertão. Tá vendo? Nós estamos fazendo bacalhau para uns 50 aí, né? É verdade. Só estava falando tanto bacalhau aí. Não viu bacalhau. Não, isso aqui é só o fundo por enquanto. Ah, só o fundo. É só a camada de baixo da forma. Ah, tá certo. Nós colocamos agora um pouquinho de orégano. Orégano. Agora falta colocar um pouquinho de cebolinha, que é para bastante gente, né? Eu vou colocar só metade, que a outra parte vai na outra camada do bacalhau. Bacalhau de camada, entendeu? Olha lá. E aqui, ó. Uma salsinha também. Já posso colocar já. Um pouquinho, ó. Lógico que é para bastante gente. Mas na sua receita, que está aí em casa, você segue a receita para um quilo de bacalhau, que nós já colocamos lá no site. Está no site, está disponível. Para quem ligou o televisionamento agora, né? Estamos aqui na Comapa, gravando o programa hoje. É. E esse barulho todo é que o pessoal está fazendo uma assembleia aí. É, pra leste. Pra leste. Não é pra leste, é assembleia. Assembleia. Qual é a diferença entre assembleia e pra leste? Assembleia, eles estão fazendo, estão tomando umas decisões que vão mudar por total a atividade da Comapa, ou seja, o tamanho da Comapa. É isso que eles estão fazendo. É, pra ser assembleia. É, uma assembleia. Feito isso, colocou... Pode aqui, perlão. Vamos lá, até aí. Achou uma nova, hein? Ó. Ô, Norberto, mandar um abraço para o nosso amigo lá do supermercado Rossomano, o Arthur. É. Assiste toda vez nosso programa. Beleza. Tem os nossos clientes fixos, né? Tem, tem os nossos fixos. O Arthur não perde um programa. E faz as nossas receitas ainda, hein? Faz todas. Faz todas. Faz todas, é. Que bom, isso é bonito, isso é bonito. Raimundo, recebi um recado essa semana de um e-mail. A Lara, a Lara mandou um e-mail pra mim. Ah. Esse menino que está fazendo o nosso site, rapaz, está colocando tudo receita errado lá. Esqueceu de colocar o vidicoco lá no bobó de camarão. É. Deixa uma atenção no menino. São dois opcionamentos. É. Um vai com leite ou vai sem leite. Depois tu vai sem leite. Vê se dá pra entender. Vê se dá pra entender. Dois opcionamentos. Deixa ele dar a opção dele. É. Ó, o fundo aqui está praticamente pronto. Só vou corrigir aqui agora o sal. Que é um tiquinho de sal. Pra essa panela, um tiquinho de sal. Pra gente se acertar esse daqui. É. Tá aí, ó. Essa primeira parte da receita já está pronta. Isso aqui nós vamos deixar separado agora. Só dar uma descansada. E nós vamos passar pra segunda parte da receita. Isso. Enquanto isso nós vamos passar pra um comercial rápido, né? Vamos falar de quem? Vamos falar. Não, nós vamos falar agora. Falando em crescer. Que a comando tá crescendo, crescendo. Hum. Que cresceu também bastante. E foi a BVM, material de construção. Rapaz, depois que eles mudaram a loja, fizeram todos aqueles painéis com as amostras de piso. Ficou maravilhoso pra gente poder decidir o que vai colocar em casa, né? E já o nome que bate o olho já vai ver como é que vai ficar na casa, né? Já tá lá sentado naqueles painéis. Aí, que beleza. Não pode esquecer. A BVM tem todo o material pra construção que você precisar. Tem acabamento principalmente. Não tem que você encontre lá. O MC comprou tudo lá pra reformar a casa. É. Você tá reformando? Já. Comprei tudo lá. Não deixei nada. Comprei tudo lá. Porque lá é o seguinte. Não tem dinheiro. Eu passo cargão em seis vezes. Ou eu penduro lá com ele mesmo. Ou também, se for o caso de muita coisa, eu posso fazer um financiamento grande. É isso aí. É isso. Não é isso, Raimundo? Onde fica a BVM? Nadão Pedro II. Entre a Rua 8 e a Rua 9. Bem próximo ali do Clube Aracuarense. E tem a outra BVM também? Que fica na Estância Jurapuru. Isso. Visita uma das duas lojas da BVM pra você fazer a sua reforma. Tá certo? Tá certo. Reforma ou construção? Do básico ou acabamento? Do básico ou acabamento. Tá certo. Tá certo? Certinho. Vamos passar por um comercial de 30 segundos e já volta a fazer a segunda etapa do nosso bacalhau francês. Um dia eu tava em casa vendo a televisão. Quando entrou voando um vai, tá baratão. O que fazer? Desde que aprovado serviço faz tudo pra você. Limpa a caixa d'água, o terreno e o porão. Todo o serviço pra qualquer situação. Pode confiar que a gente sempre tem a solução. Desde que aprovado serviço faz tudo pra você. Vamos botar aqui na panela agora um pouco de óleo. Isso. Pouco que é um pouco pra bastante bacalhau, né? E agora vai o bacalhau agora. Isso. Nós vamos colocar aqui uns... Se fosse pra fazer o bacalhau de um quilo só, a gente ia colocar só 100ml de óleo. De óleo. Mas no nosso caso aqui nós vamos fazendo bastante. Eu vou colocar bem mais do que isso. Tá vendo, Raimundo? E um montão de azeite de oliva, ó. Bastante azeite de oliva. Vai ficar bem generoso mesmo, ó. É, o azeite combina muito bem. Combina. E agora nós vamos... Isso. Nessa sequência que nós vamos fazer aqui, nós vamos dar uma murchada rápida na cebola. Isso. Vamos murchar a cebola. Cebola. Passa lá, ó. Vai alho também. Vai alho, Raimundo. Hoje nós não esquecemos de você, ó. Vai alho. Vai alho. Vai alho. Vai alho. Vamos colocar o alho. Isso. Vamos colocar alho, ó. Alho. E damos aqui, ó. Tá? Vai apertando. Eu preciso de uma... Corte umas 5, 6 pimentas dessa aí, ó, Cardão. Isso. Cortar em rodelinhas, né? Isso. Rodelinha. Para a gente já colocar aqui também, que vai dar uma... Um gostinho muito bom nesse bacalhau, hein? Cardão, dá a nossa pimentinha aqui. Que nós vamos... Pimentinha. Uma pimentinha para dar um gostinho legal no nosso bacalhau, ó. Pimenta dedo de moça, né? Dedo de moça. A gente picou a rodelinha. Primeiro pôs o óleo, depois pôs azeite, depois a cebola. Cebola, o alho. Cebola, o alho. E agora pimenta. Pimenta. Esse foi alho, Raimundo. É, você vê que é melhor. Fez a vontade do Raimundo. Tá bem generoso, hein, Raimundo? Tá certo, esse aí mesmo. Agora nós vamos colocar aqui dentro o bacalhau. Mesmo, mesmo? Vocês ficam bebendo em serviço? Não pode. Falaram. O pessoal já falou que não pode em serviço. Não pode? Se não abastecer o alho. Mas eu não recebi o salário, então eu não tô em serviço. Tá atrasado o salário? Agora nós vamos colocar o bacalhau aí, ó. Certo. Agora nós vamos fazer esse serviço de misturar o bacalhau, o óleo, o azeite, cebola. Vai ficar quanto tempo no fogo aí, Norberto? Nós vamos dar uma reesquentada nesse bacalhau. Ele vai ficar só mais quente e misturado com esse azeite de oliva pra dar o gosto nele. E não vai pôr água, nada, é só assim? Não, é só isso que você tá vendo aqui. Isso é só uma refogadinha, né, Norberto? É uma refogada, né? Não é coisinha de nada. Cozido, né? Certo. É cozido, ó. Nós vamos dar aqui uns minutinhos de fogo nele, pra ele dar uma esquentada. Ele vai dar uma esquentadinha rápida. E aí nós vamos agora acrescentar cebolinha e salsinha. Cebolinha, todo esse tantão de cebolinha? É, cebolinha e salsinha somem no meio da comida, né? Olha que de isso, ó. E a salsinha? Olha, bastante salsinha, bem... No caso aqui nós estamos fazendo 5 quilos de bacalhau, né? Quer dizer, você recebe a sua receita, que você tem no site arrozfeijão.com.br Que esse bacalhau que foi nos dado essa receita é pelo arroz e areia. Areias, né? Isso. E se não ela nos deu essa receita há mais de 25 anos atrás? Ah, foi ontem. Foi ontem. Depois de ontem. Mas eu nunca deixei de fazer esse bacalhau que é tão gostoso, tá vendo? Ô Norberto, se você vai me dizer que compra o frango, o frango ele perde o peso. Na hora que ele faz. O bacalhau perde peso também, ele ganha peso. Ele ganha peso. Ele ganha, é a diferença aí. É, a diferença é isso. Ele grata, né? É. O frango perde bastante. No caso do bacalhau, ele vai dobrar de tamanho na hora que você deixar ele crescendo, desidratando, reidratando, desculpe. Reidratando, deixa não. Tirando, é, dessalgando e reidratando. É isso. Tá? Ô Norberto, Carlão, o Maurão lá da Caixa Econômica, ele falou que era pra entregar uma coisa pra VOMC, Norberto. Que que é ele mandou entregar pra mim? Ele falou que a partir de hoje, VOMC vai ficar com a Ruela do Eno. Acharam. Ah, acharam a Ruela do Eno. Acharam a Ruela do Eno. Procuraram a Ruela do Eno. Você pode ficar com elas, viu Norberto? Pode ficar pra vocês. Pode ficar com elas. Eu vou ficar com a Ruela do Eno. Vou ficar com a Ruela do Eno. Bom, enquanto a gente dá... Deixa eles pra mim, não vou nem discutir nada com eles. Tá vendo que tá ficando bonitinho e tá esquentando aqui? Eu não posso parar de mexer. Não pode parar de mexer? Vamos dar um serviço pro Carlão. Carlão, enquanto isso eu vou conversar aqui. Isso. Vem cá, Constantino. Fazendo favor. Vai mexer, conversa com ele. Isso. Vamos conversar com esses dois meninos aqui, que hoje eles fizeram uma parceria, e eu quero saber que parceria é essa com o meu amigo Constantino. Bom, você tá? Tudo bem? Bom, o senhor, tudo bem? Constantino, com beves palavras, conta pra gente o que tá acontecendo hoje com a Comapa. Com a Comapa, graças a Deus nada. Nós só estamos incorporando hoje a cooperativa mista do Vale do Tietê de Bitinga, que é com uma parceria grande que estamos realizando para melhorar o cooperativismo da agropecuária do Brasil, para tentarmos enfrentar todos os problemas que o governo nos traz, com os juros altos e outras que impedem de produzirmos melhor e com preços mais competitivos que o exterior. Então hoje a Comapa está crescendo e está incorporando... Graças ao senhor Carlos Guilela, temos aqui hoje uma incorporação importante para todo o cooperativismo do Brasil. Crescer a força do cooperativismo. Com certeza. Que é uma coisa muito importante, né? O cooperativismo em todos os setores, ele é muito bem-vindo, né? Muito bom. O setor bancário, o setor agrícola, o setor... Todos os setores possíveis, né? Então, o senhor Carlos... Diz para a gente a confiança da Comapa que levou a essa incorporação, é isso? Foi a confiança encabeçada pelo doutor Constantino e por toda a diretoria da Comapa, que fez com que a gente fizesse essa incorporação para crescer. Para crescer, exatamente. Para poder ganhar fôlego e melhor servir os cooperados. O objetivo principal são os cooperados. Então hoje Araraquara e Bitinga estão unidos, então, pela essa união dessas duas cooperativas, de forma, então, a Comapa atualmente, vai ficar com o nome de Comapa, não é isso? Isso. E com uma grande força que a gente possa brigar e melhorar a nossa agricultura, não é isso? Exatamente. Com a união, que sempre é pregoada em toda associação, em toda cooperativa, essa união é que a gente espera que dê fôlego para agora só a Comapa continuar, embora os associados todos... Todos, Araraquara e Bitinga, todos juntos. Bitinga e região também, né? Araraquara e Bitinga e região. E região, porque é bastante cidade, né? Realmente são muitas cidades que podem servir dessa união. Maravilha. Parabéns para vocês, parabéns para Araraquara e parabéns para toda a região por essa grande união. Araraquara, tarde, parabéns com isso e toda a região mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Carlos. Obrigado. Obrigado. Oi, Mundo. Ô, Norbertos. Você já viu o pessoal aí, tá todo aí, né? O pessoal de Bitinga, o sindicato de Bitinga tá aí também. Tá certo. Sindicato dos produtores de Araraquara, o pessoal tá todo aí também. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. É uma união grande do setor agropecuário de Araraquara e região, né? Certo. Tá todo mundo com fome, com vontade de comer o bacalhau, né? Querendo bater na gente que não acabou esse bacalhau aqui, né? Ah, vamos cabaile, então. Vamos cabaile, é facinho. O que falta agora? Vamos colocar o leite de coco. Um litro e meio, né? Um litro e meio, no caso, cinco. No caso, você vai colocar 300ml de leite de coco. É pra aquela receita que vai um quilo de bacalhau, né? Que a receita que vai um quilo de bacalhau, né? Aqui tá no site. E vamos colocar uma latinha. Para um quilo vai uma latinha de creme de leite. No nosso caso, nós vamos fazer um pouco mais substancioso, que são cinco quilos, né? Isso. O leite de coco vai tudo aqui, estrela, né? Leite de coco vai aos três. Vou colocar tudo aqui. Pra não ter problema, vai ficar bem molinho isso aqui. Olha que beleza, hein? Mas depois serve com o quê? Com feijão? Não. Você vai com... Pode servir com arroz. Mano, não pode esquecer, Raimundo, que nós vamos fazer a terceira etapa desse prato, que é um purê que vai por cima. Nós vamos terminar isso aqui e nós vamos começar em seguida a fazer o purê e já preparar isso aqui tudo. Certo. Então vamos dar uma mexidinha aqui, dar uma incorporada pra isso ficar bem gostoso. Raimundo, minha mulher tá me enchendo, rapaz, quer que eu troco de carro. Ah, mas o MC tá perdendo tempo, tá na hora de trocar o carro já, né, Manoberto? Minha mulher, ela veio reclamando, eu fui a São Carlos, fui lá conversar com o meu amigo Júnior Galhardo. Sim. Que ele faz um trabalho bonito nesse carro, hein? Bonito. E na volta o carro tava tremendo um pouco, vou ter que trocar. Mas olha isso. Como é que eu faço? O MC vai lá na Civer, parliça, lá fala com o Zanin, fala com o Tessal. Ah, bem lembrado. O Newton. Newton, Luiz, Luiz e o Zanin. O Pedrinho, tem o Pedrinho lá também. E nós vamos lá. Tem o carro que você quiser lá, Manoberto. Carro zero aqui lá, não tem? Tem também. Eu vou comprar um carro zero pra essa minha mulher, viu? Eu acho que a Biel já passou lá e comprou um carro. Ela merece, ela merece. Aquele carro, sabe? Mas eu tô sem dinheiro. Ah, não sei. Será que eles vão financiar pra mim? O dinheiro não é financiar. Ah, certeza, né? Eles vão procurar o banco, vai fazer a menor taxa que tem de juros. Menor taxa de juros é na Civer, Paulista. Isso é verdade. Já conversei bastante com o Zanin, com o Luiz, com o Newton. Todo mundo lá. A Bici vai comprar um carro zero, mas lá também tem aquele carro... É que a mesma coisa que zero. Seminovo? Isso. É um carro seminovo. Eu tenho duas opções. Ou eu pego, troco o carro dela e aproveito, ou eu pego o carro dela e financio e põe dinheiro no bolso. O que você acha melhor? Também tem isso aí, vou fazer lá. E aí eu financio o carro dela, pego, põe o garoto no bolso e faço outro negócio também, né? Aí também tá certo. Eles fazem... E refinanciam o... Então eu posso pegar uma graninha em cima do meu próprio carro. Pode pegar. Aí, ó. É uma opção. Mas eu acho que eu vou trocar o carro. É que ele é a troca com troco, né, Norber? É a troca com troco. É isso aí. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma... Certo. Vou lá falar com o pessoal da Civer a Semana. Ah, fica ali na Via Expresso. Via Expresso, esquina Cadijalma Dutra. No comecinho da Rua 9 de Julho. É, passou ali o balão da seta de setembro, ali na próxima esquina, à direita. Exato. Maravilha. Só de Civer a Via Expressa, né? Passou a seta de setembro, a primeira... A rua de baixo. É a rua de baixo, perto do poço ali. Bonita, logo. Beleza. Bonita. Bom. Tá feita a segunda etapa. Vamos agora... Um intervalinho rápido. 30 segundos, que nós vamos falar sobre habitar. Ah, em seguida eu vou voltar pra falar aqui do Jardim Bouganville, tá? Isso. E nós vamos voltar fazendo aqui o purê de batata e terminando o nosso... Que é o que vai por cima. Que é o que vai em cima, o fechamento da nossa receita. Enquanto isso, nós já vamos ligar o forno lá, deixar ele esquentar legalzinho, que isso vai no forno depois. Tá certo. Vamos lá. Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra habitar. Vem pra habitar imóveis. Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar. Habitar imóveis. Agora vamos fazer a terceira etapa, que é o purê de batata. O purê de batata é simples. Nós vamos colocar um pouco de leite quente. No caso, nós estamos aquecendo diretamente o leite quente aqui, ó. Vou colocar aqui um. Nesse caso, eu vou fazer com um meio litro de leite só. Na receita vai 200 ml pra cada quilo de batata, tá? Certo. E nós vamos colocar aqui, nesse leite, queijo ralado. Queijo ralado. Vai queijo ralado. Queijo ralado, ó. Ô, Roberto, vai alho também isso aí? Não, não vai alho. Mas vai um pouquinho de sal. Pra você, depois que você tiver... Pegar aqui, Raimundo, ó. Vou dar uma misturada no queijo, no leite. E eu preciso dar uma das batatas amassadas. Quem que amassou a batata? Foi o Carlão? O queijo tá aqui esquentado já na... No leite? Tá esquentado? Tá esquentado. É isso mesmo. Eu tô aprendendo. E agora nós vamos colocar... Com o vinho tem que aprender, né? Agora vamos botar a batata aqui, Raimundo. Pra essa batata ficar bem mexidinha, pra fazer um purê bem gostoso, ó. Vai por chá aí também, né? Vamos. Se faltar sal, porque a gente já tem bastante queijo, tá vendo? Sal a gosto, né? Eu vou desligar esse fogo agora, que já tá quente o leite. Não preciso mais disso. E agora o que fazer é bater isso aqui, ó. É misturar o leite, o queijo e a batata. Pra formar um purê bem gostoso, ó. Ó, o purê tá pronto. Tá vendo que beleza que ficou? Agora a gente vai montar a forma, tá? Trinta segundos, voltamos com as formas já sendo montadas. O purê não tem segredo nenhum, é coisa simples. Só vou corrigir o sal dele se for preciso. Tá certo? Certo. Raimundo, mais alguma coisa pra falar? Xingar alguém? Vai mexer. Tá sabendo aqui, lá perto do Jardim Pururu? O que que aconteceu lá? O Irapuru. O leteamento bonito. Uh, rapaz. Raimundo, bem lembrado. Verdade, rapaz. Eu acabei de projetar o loteamento lá, já tá pronto, acabou de passar o asfalto lá. Uma maravilha. É mesmo? Beleza. Mas onde que eu posso? Loteamento fechado. Um. Treze metros de frente, por trinta de fundo o lote. Precinho, ó, pequenininho. Mas tem que comprar... Onde que entra em contato, por favor, de conversar com o pessoal? Liga na BITAR. É mesmo? BITAR. Três, 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 quatro, três, um, cinco, oito. Sim. Liga lá, fala com o Júlio, com o Lê ou com a Kari. Um dos três. O Júlio, cabeça de rolinha? Acabei de rolinhar. É esse mesmo. É, ele vai dar um jeitinho de fazer o melhor negócio pra você poder comprar o seu terreno. Não esqueça, ó, treze metros de frente. Treze. É um belo de um terreno pra você construir. Ô, Roberto, pode usar o fundo do marido com o fundo da esposa também? Se você não tiver dinheiro e resolver fazer a casa diretamente, o Júlio vai lá conversar com o Mauro da Caixa. Com certeza o Mauro vai arrumar um financiamento lá. Ô, Mauro, vem cá, conta pra nós. Vem cá. Vem aqui. Oi, Mauro. Vem cá, Júlio. Vem você também. Vocês dois, ó. Isso. Eles estão aqui na plateia. Hoje nós pegamos dois de jeito. É, o Mauro veio com a camisa corcinha. É, o corcinha. Vem pra cá, Mauro. Ô, Mauro, o cidadão quer comprar um terreno Jardim-Buganvilha. Ele tá duro, não tem dinheiro. Mas tem dinheiro no fundo de garantia, lá ajeitar o fundo de garantia. Ele faz um projeto. Vai lá na Bitar, Bitar encaminha todo esse projeto. A Caixa tem dinheiro pra isso? Tem, tem bastante. Nós estamos com todas as linhas de crédito abertas, principalmente direcionadas pra quem quer construir. A Caixa tá focada em construção, porque nós queremos fomentar a economia. E através da construção civil, se fomenta bastante a economia. Então a Caixa tem dinheiro muito pra aplicar em construção. Quem quer construir, não tem o dinheiro, quer fazer um financiamento, quer utilizar o fundo de garantia, a Caixa tá à disposição. Qualquer uma das agências da Caixa está à disposição. Tanto o imóvel de baixo valor, ou médio valor, como o de alto valor? A Caixa tem financiamentos pra rendas de, a partir de R$ 350,00 ao infinito. Nós temos financiamentos de, a partir de R$ 1.000,00 até R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e meio. Depende da renda e a capacidade de cada um e do projeto de cada um. Nós temos que lembrar que o dinheiro que se pega da Caixa Econômica é o dinheiro do seu bolso, porque é o dinheiro do trabalhador que está sendo fomentado pela Caixa. É isso, Mauro? O dinheiro que vem do fundo de garantia, sim. E o outro é da própria Caixa. Nós temos duas linhas. O recurso pode vir do fundo de garantia, que é do trabalhador, e pode vir de recurso do agente financeiro. Do agente financeiro que pode pegar de outro ou outro, um repasse. Exatamente. A diferença é que no fundo de garantia, você trabalha dentro do sistema financeiro da habitação, com recurso aí, por isso então, subsidiado pelo governo federal. Beleza. Julião, fala aí. Tudo bem? Tudo bom. Jardim Bulganvili, como é que está? É, nós estamos iniciando a venda lá, a pessoa interessada pode procurar, ou até mesmo a associada da rede imobiliária. Então, todas as imobiliárias da rede imobiliária? São nove imobiliárias da rede imobiliária. Que maravilha. E a procura? Olha... Começamos agora, mas... Começamos agora, essa semana foi grande a procura. Foi grande a procura mesmo. Maravilha. Isso é muito bom. E a questão, aproveitando aqui o Mauro, e você está falando sobre financiamento, a habitação, a pessoa, lógico, pode procurar a Caixa Econômica direto para fazer seu financiamento. Mas a habitação também presta um serviço, não é, Alberto? Para aquela pessoa que não tem tempo, é muito ocupada, a habitação faz todo o processo, todo o acompanhamento, faz o... Indica o engenheiro para fazer o projeto, administra a obra até o final. Que maravilha. Então não tem... Essa dor de barriga que falou aqui, não tem tempo para construir, ou não tem dinheiro para construir, essas desculpas você não pode ter mais. Não, não. Pode ir lá que a gente acompanha tudo, fica bem fácil para a pessoa, tá? Maravilha. Gostei disso. Mais 30 segundos e a gente volta já montando o nosso bacalhau à francesa. Até já. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos. Raimundão. Ô, Nobertão. Olha aí, tá tudo pronto, tudo arrumado. Finalmente chegamos na hora de preparar a nossa travessa, que vai ser uma forma hoje. Uma forma da Alumínios Ramos, vai, ó. Olha que beleza. Novinha, hein? Mandaram cinco para a gente fazer o nosso bacalhau. O pessoal da Alumínio Ramos, Ademar Ramos, que mandou para a gente. Que beleza. É. Uma alta, boa para montar esse bacalhau, né? Certinho o tamanho do nosso forno, o forno elétrico que a gente trouxe aí hoje. Vamos montar aqui o nosso bacalhau, ó. Vai o... O fundo é feito com esse refogado de tomate, com palmito. E nós jogamos embaixo, ó. Não tem nem que esquentar a cabeça, é só ir colocando. Dá uma ajustada depois na forma. Eu ontem estava testando um preste, eu e o Carlão, a gente faz testes de vez em quando em comida, né? Porque eu fui em Palbatuba e lá a gente queria comer o peixe azul marinho, que o pessoal chama, né? Que cor que ele era? Ah, era azul marinho. Era mesmo, né? O peixe era branco, Norberto. O peixe era branco, ficou azul marinho. Azul marinho, bem entendido. Interessante para você ver. Uma coisa bonita. Vamos fazer no programa uma hora dessa. Aí nós fizemos um teste ontem. Peixe azul marinho. Muito bonito. Muito gostoso. Gostoso também. Bonito. Ó, tá quente, hein? Tá quente, você vai queimar a mãozinha. Você vai queimar o dedo da gente. Vamos colocar agora na segunda camada, que é o bacalhau, ó. Aí eu vou passar para esse lado aqui, para... Olha que bonito que está ficando, né? Ó. Isso aqui está bem... Ó, que bonito, hein? Norberto, hoje você está matando o pessoal de fome ali, viu? Não, ó. Eu estou só com dó do Arnaldo Smirny lá em casa, numa hora dessa. O Arnaldo, que está lá assistindo o programa, toda sexta-feira assiste a gente lá em casa. Na casa dele, né? E ele falou que a gente tem que levar o Marmitex para ele. E eu tenho que separar o Marmitex, que eu vou deixar lá com ele lá no Serpentário, que ele vai para o Serpentário agora à tarde. E eu vou levar lá para ele. Arnaldo, se você não achar a comida aí que nós já deixamos para você aí no Serpentário, alguém comeu, tá? Vou levar uma Marmitinha para você aí. Segunda camada está feita, que é a camada do bacalhau. Agora, olha aí, Raimundo. Ficou bonito, né? Mudou de cor, de uma hora para outra, né? Ficou ajeitado. Tomate, pimentão, não. Pimentão. Palmito. Palmito, tomate. Com bastante tempero, que vocês já viram na receita aí. Em cima aqui está o bacalhau desfiado, com um monte de ingredientes que vocês também já viram aí. E agora a cobertura. Purê de batatas em cima. Carlão, pega uma faca, passa um pouquinho de óleo para a gente ir acertando isso, Carlão. Olha, gente, você jogar três dentes de aia em cima vai ficar uma beleza. Vai ficar uma beleza. Pode ser um pouquinho de azeite, Norberto? Pode, pode. Aí você vai acertando isso aí, que tem que ficar bem bonitinho para a gente poder passar uma pincelada de ovos em cima. Gema do ovo. É, e gema por cima, não é isso, Carlão? Gema por cima. Última coisa a fazer. Faz aí, Carlão. Carlão vai fazer a pintura desse purê. Para passar a gema, né? Gema por cima. E aí você vai estar com ele amarelinho. Nós vamos colocar lá no forno. Carlão, despeja esse por cima e você vai pincelando a partir daí. Mas vai ficar tudo no garçona. Bom. Será que não consegue, Carlão? Aê, Carlão. Aí você esparrama tranquilo. Isso vai dar uma corzinha legal no nosso purê, no nosso bacalhau francesa, que vai ficar muito gostoso. Pessoal aí em casa vai ficar se deliciando. Arnaldo, eu já deixei, eu vou deixar lá agora no serpentário a sua marmitinha. Presta atenção, hein, Arnaldo. Arnaldo, despeja. Ele gosta desse bacalhau, Arnaldo? Gente fina, Arnaldo. Gente finíssima. Tá feito? Vamos mostrar para o povo como é que já está pronto isso aqui. E daqui a pouco a gente vai voltar saboreando. Levanta aqui para a câmera da Silvana, que acho que ela vai ver mais de frente. Tá meio quente, né? Tá meio não, tá bastante quente. Aí. Aí, Mestre Carlão. Uma bela forma, caprichada. Dá uma tombadinha assim. Vai derrubar. Olha lá, não vai não. Olha lá. Não vai, não vai. E tá pesado. Vai, Mundo. Vamos dar uma volta lá com o pessoal, conversar com o pessoal lá. E a gente volta saboreando essa comida. E também tem uma costelinha de porco, a gente vai fritar aí também. E aí daí pra frente a gente pode conversar bastante, não é isso? Tá certo, Alberto. Vocês em casa, fica com a nossa imagem aí e nós vamos projear por aí. Certo. Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra habitar, habitar imóveis. Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar, habitar imóveis. Nós estamos agora aqui com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Araraquara, que é o Nicolau. Nicolau, fala pra gente o que você acha desse momento histórico para Araraquara e para Ibitinga, que é a união das duas cooperativas. É uma satisfação pra gente, eu que já fui presidente dessa cooperativa por sete anos, e é uma satisfação pra gente ver que está em boas mãos e continua atingindo aquele objetivo, que é o cara continuar crescendo. Essa união com Ibitinga, eu acho muito salutar, porque é a união de forças, isso é importante para o setor, principalmente no setor cooperativo. O cooperativo e o agrícola, que o agrícola hoje está tão abandonado pelo governo federal, é a hora de unir para poder forçar que isso mude, não é isso, Nicolau? Com certeza, são os pilares que fazem com que a agricultura cresça. Os sindicatos que fazem parte do sistema, que é o braço político, e as cooperativas são o braço econômico dentro do setor. Então as coisas se juntam. Eu fui por sete anos presidente da cooperativa, e também do sindicato, continuo presidente do sindicato, mas apoiando sempre o sistema cooperativo, que eu acho que é o melhor sistema dentro do capitalismo, que favorece o pequeno e o médio. Maravilha, muito obrigado, Nicolau. Vamos falar com o Arevaldo, que é o presidente do sindicato dos produtores rurais da cidade de Bitinga. Diz a sua opinião a respeito dessa união de forças dos dois cooperativos. Na verdade, o sindicato de Bitinga engloba também Tabatinga, que é a nossa extensão de base. Exato. Com relação à sua pergunta, eu acho muito importante salientar o seguinte, que há uns três ou quatro anos atrás, nós já começamos a discutir a situação das cooperativas no Brasil dentro do sindicato. E, nessa época, nós já chegamos à conclusão que a melhor situação para nós, devido à ausência do poder público no meio cooperativo, era juntar as cooperativas para unir forças. Porque, como eu sempre digo, é melhor você ter uma pequena fatia de um bom bolo do que um bolinho pequeno que você não consegue tomar conta dele. Muito bem, bem-vindo. Então, isso daí é uma coisa que vai somar qualidade para os produtores rurais da nossa região. A Comata fica mais forte e Bitinga fica com uma cooperativa mais eficiência. Então, nós estamos somando eficiências. Então, os produtores da região vão ter melhores produtos, com preços mais competitivos e melhores serviços por parte da nossa cooperativa, que agora ficou um pouco maior. E podendo chegar aos produtos agrícolas com um preço mais acessível na mesa do povo brasileiro. Uma coisa importante, que às vezes algum cooperador reclama que a cooperativa está com um preço alto e vai procurar uma revenda. Mas, se não existisse a cooperativa, a revenda, certamente, seria muito maior. E eu acho que os formadores de preço aqui na nossa região, eles procuram as cooperativas para ver por quanto eles podem vender. E aquilo que eles conseguem comprar melhor, certamente, eles vendem mais barato que a cooperativa. Mas, a cooperativa... Ela baliza o preço para todo mundo. A cooperativa é uma coisa que realinha os preços. Ela melhora a competitividade do fornecimento de insumos. Muito obrigado, Erevaldo. A Araraquara está aí, então, com essa nova cooperativa com o Mapa, porque ela agora é nova, porque ela é maior. Ela está juntada o forço com o Imbitinga, com o Tabatinga, com o Itápolis, com toda essa região, Nova Europa. E já era unido, passou a ser mais unido ainda. Onde está seu pensamento? O que eu quero é um ombro, amigo? O que eu quero é um ombro, amigo. O que eu quero é um ombro, amigo. Alguém que eu possa confiar Partilhar o meu destino e me entregar, me entregar, me entregar... Será que a paz tem alguma chance no futuro próximo? No Rotary, achamos que sim. A organização criou programas universitários exclusivos na área de paz para formar gerações versadas no assunto. Nós vamos saber do Dr. Edivaldo Picasso tudo o que a gente precisa saber para poder conviver com o trânsito e não cometer infrações no trânsito de Aralacora. Edivaldo, obrigado por ter vindo até aqui para participar com a gente no nosso programa, né? E diz para nós, além de perder carteira, o que mais acontece com os nossos motoristas da cidade de Aralacora? Então, com a vigência das novas regras de trânsito, nós temos visto, assim, um ataque ao motorista, né? Principalmente com relação às multas de trânsito. Multas essas que chegam a 574 reais quando a pessoa ultrapassa a velocidade máxima da via acima de 20%. E é interessante que basta essa multa para a pessoa também ter o seu direito de dirigir suspenso. Meu Deus, na primeira já leva uma advertência assim tão grave? Então, nem é advertência. Já na primeira multa, se ela for aquela de 574 reais, ela além de pagar esse valor, que é alto, ela ainda tem o seu direito de dirigir suspenso por dois meses. Então, eu vou dar um exemplo para você. O cidadão está com o carrinho, presta para o vizinho para ir comprar açúcar, anda a 120 por hora, num lugar que ele pode andar até 70 por hora, o dono do carro, se não recorrer, perde a carta. Sim, o dono do carro vai receber uma notificação dizendo que aconteceu a infração. Certo. E ele vai ter que indicar quem era o motorista. E nessa indicação do motorista, o motorista vai ter que assinar, reconhecendo que ele era o motorista. Aí a transferência da pontuação e a transferência da suspensão. Se não, o proprietário responde pela suspensão. É aquele ditado que a gente sempre fala, né, rapaz? Mulher e carro não se emprestam. Tem razão. Não é verdade? Não pode emprestar, porque numa dessas, até você provar ou mostrar que focinho de porco não é tomada, é uma coisa muito grave, né? Porque vocês sempre se preocupam, na verdade, com esse aspecto de sempre manter o trânsito numa... Assim, por exemplo, aumentou muito em Araraquara o fluxo de veículos. Então sempre tem uma coisa mais pesada em cima, né? Então a gente sempre se preocupa com isso, né, doutor? Sim. Hoje a frota de Araraquara está em torno de 100 mil veículos. Poxa vida! Para uma população de 200 mil habitantes... Duas pessoas por veículo. Por veículo. É uma média europeia, média alemã, né? Então são muitos veículos circulando numa cidade que não foi projetada inicialmente para ter essa quantidade de veículos. Podem ver que as ruas de Araraquara, as ruas centrais, elas são estreitas. É, são todas bem estreitas. Por isso o congestionamento no centro da cidade, que muitas pessoas reclamam. Então, para que as pessoas possam conviver no trânsito, há necessidade de respeitar as regras. E os radares, a fiscalização tem sido intensa. E isso tem levado a muitos motoristas que não estão acostumados com esse ritmo de fiscalização a sofrerem as multas. E o pior, perder a carteira. A pessoa quando perde a carteira, ela sofre muito. Bom, a pessoa que é notificada, por exemplo, que vai ter sua carteira suspensa, qual é o procedimento dela? Então, a pessoa recebendo a notificação, ela deve, ela tem um direito de defesa. E se ter defesa, é para ela poder dizer quem estava dirigindo. Se foi ela mesma, não há o que fazer. Aí a pessoa tem direito de defesa por ter o direito, que é constitucional. Mas, não tendo outra alegação, ela deverá comparecer na Ciretran e solicitar a aplicação da pena. Aí a carteira é retida? A carteira é retida por um prazo mínimo de dois meses. E ela, durante esses dois meses, tem que fazer um curso de reciclagem ainda. Então, um curso de reciclagem, que ela vai ver uma série de matérias de quando ela tirou carta, ela não chegou a realizar. E depois de cumprido esse prazo e feito o curso de reciclagem, aí ela recebe de volta a sua carteira. É, então, vamos ficar atento na sinalização, nos faróis, que o pessoal passa muito no vermelho, né? Nas velocidades, na... Todo local, mas as cenas controladas, né? Sim, põe muito cuidado. Porque existem umas situações interessantes, né? Que as pessoas até reclamam muito disso. Mas você está na rodovia, a via é 110 km por hora. Você está passando próximo a uma cidade, como Ribeirão Preto, por exemplo, a velocidade é baixada para 90. E você está 110. E você continua 110. Você tem que passar essa... Já excedeu 20%. É, seria aquela meio que inércia, né? A pessoa já está daquele jeito, assim, na hora que abaixa de 110 para 90 por hora, parece que é um... É um absurdo, né? O jeito que diminui a velocidade. Está acostumado àquele ritmo, tal, aquela velocidade de 110, aí na hora que parece que ela está 80 por hora. Aí depois ela pega abaixo, acha que está andando devagar, não é? Sim. A pessoa dirige pela sensação. É, exatamente. Ela se sente segura, ela vai dirigindo. Uma estrada boa, a pessoa acha que está devagar. Está devagar. Só que o radar não enxerga dessa forma. O radar é um aparelho. E é onde ele acaba capturando pessoas, assim, que não são infratores, não são pessoas, assim, abusadas no trânsito. E essas pessoas têm sido penalizadas, infelizmente. Sofrendo as consequências, fica sem a carteira de habilitação. Mas a pessoa trabalha, depende da habilitação para trabalhar. E sofre essas consequências terríveis. No meu caso, eu sou corretor de imóveis, sou engenheiro. Sem um veículo, eu estou a pé de fato, né? Literalmente. 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 Não vai ter gente que trabalhar de ônibus, né? Sim. Isso tem prejudicado muitas pessoas. Caminhoneiros, né? Que acabam sofrendo a pontuação. Alguns caminhoneiros até, porque acabam até sofrendo a pontuação injustamente. Às vezes é o proprietário da transportadora que colocou carga a mais, que não deixou o veículo em ordem, e ele acaba sofrendo a multa, como se ele fosse o responsável. Nesses casos, cabe recurso. Aí ele pode cancelar a suspensão. E ele pode voltar a dirigir. Agora, vamos falar pelo lado humano. Você é humano. Às vezes você pensa, pelo lado do coração, Picasso, vamos falar pelo lado do coração. Você vê, às vezes, que uma pessoa precisa daquilo, tem que trabalhar, mas tem que ser severo. Não adianta. A sua função é essa, não é? Sim. É um sofrimento. É um sofrimento. Imagina. É uma contradição. Não há interesse nenhum da Siretran em estar aplicando a penalidade. Nós não desejamos isso de forma alguma. E eu costumo dizer para as pessoas, quando me procuram, que a gente faz mais o papel de carrasco. A pessoa acaba tendo que pôr o pescoço na guilhotina. A sentença já foi feita. Infelizmente, né? É, para que nós baixemos a guilhotina. Infelizmente. Porque não é aquele infrator que a gente tem em mente, aquela pessoa que dirige em alta velocidade, dando um cavalo de pau, que tem sido penalizada. É ser penalizada a pessoas como nós. Pessoas que qualquer um de nós pode amanhã ser vítima de uma multa. Ou você vê vítima ou infrator, né? É, infrator. De uma multa como esta. Porque você descuidou, você acaba sofrendo a pontuação. O radar não tem coração. A pessoa ultrapassou a velocidade e ele captura... Fotografou ou já foi? Fotografa. Não tem como ele alegar que não esteve lá, porque vai ter a foto do veículo, né? Embora aconteça alguns casos, né? Que é até interessante falar, de placas clonadas. Às vezes alguém pega a placa do seu veículo, copia, coloca no carro dele e sai dirigindo, tomando multas. E às vezes o carro é da mesma marca. Da mesma cor, até. Da mesma cor. Isso também já aconteceu em Araraquara, em alguns casos. Quando isso acontece, a pessoa dá muito trabalho para ela. Ela tem que entrar com o recurso e demonstrar que a placa foi clonada. Senão ela é responsabilizada. Sabe uma coisa também, um assunto? Uma coisa que o meu tio me falou uma vez, porque eu levei isso como regra na minha vida. Por exemplo, a gente está na estrada. Geralmente, quando tem um radar, a pessoa passou pelo radar, ela dá aquele sinal. Dois sinaizinhos assim de luz, dizendo que tem radar, ou alguma viatura, enfim, alguma coisa assim que possa pegar. Uma vez meu tio pegou e passou no radar, eu falei, tio, você não vai dar sinal ao pessoal que está vindo? Ele falou, sabe por que eu não vou dar sinal? Porque às vezes estão querendo fazer, procurando algum bandido, de repente eu possa dar esse sinal para alguém que está vindo lá, eu estou dando sinal para o bandido poder correr, que a polícia está esperando. É uma verdade isso, não é? Isso é uma reclamação de muitos policiais. Quando a pessoa dá um sinal de luz, avisando que tem um comando de trânsito à frente, ele pode estar avisando um criminoso, e na atual conjuntura, esse criminoso hoje tem reagido à polícia, e pode até ferir os policiais numa reação. Então hoje isso é uma infração de trânsito. A pessoa que dá sinal de luz para avisar que está vendo fiscalização do outro lado da via, ela pratica uma infração de trânsito. E hoje a polícia rodoviária mantém um policial observando exatamente se alguém está dando sinal de luz. Por isso que eu não dou sinal de luz de nenhum jeito. Não mesmo, vou seguir isso com regra. Queria mandar um abraço, ele que acompanha o nosso programa também, Norberto, sempre, o Benedito Pires, o grande tio que está sempre assim no nosso programa. Foi ele que me ensinou isso daí, quando eu comecei a dirigir, eu tomei isso por regra na minha vida. Eu achei isso muito importante. Eu tirei hoje essa dúvida com o Picasso aqui, e isso é muito interessante, então. Sem dúvida. A necessidade de se também zelar pela fiscalização. A fiscalização está lá para ajudar. A gente não gosta, porque é um ato de inibição para todos nós, mas está lá para uniformizar o trânsito, tornar o trânsito mais tranquilo para todos. Então, ela é severa na medida em que ocorrem as infrações. Se não ocorrem infrações, que é o que se deseja, a fiscalização não precisará existir. Então, é por isso que se pede para as pessoas hoje observar a sinalização. Não dirija com aquela sensação de segurança. Olhem a sinalização e cumprem a sinalização. Sinalização e também não esquecer da manutenção do veículo. Pneu careca na estrada é passível de multa, estitor de incêndio descarregado é passível de multa, e demais outros utensílios, lâmpadas queimadas, etc, etc. Não é isso? Combustível. Combustível não pode acabar na estrada, você vai levar a multa. É inflação de trânsito. É inflação de trânsito. As pessoas deixam acabar o combustível na rodovia. Você imagina o marginal que ele tem em São Paulo, a pessoa com o carro parado no meio da rodovia. Por falta de combustível. É terrível. Então, isso hoje é uma inflação de trânsito também. Então, é necessário que a pessoa faça um planejamento. No avião, o piloto abastece direitinho com a quantidade de combustível necessária para chegar no local. Se não, vai cair, né? Tem que ser a mesma coisa. Agora, o carro é a mesma coisa. Tem que planejar a viagem. Bom, vamos ficar agradecidos aqui a presença do Edivaldo. O Edivaldo trouxe bastante esclarecimento para a gente. E se alguém precisar da Sirietran, a Sirietran está na Avenida Portugal, entre a rua 4 e 5, é isso? 597. 597. O Edivaldo Raveiro, muito obrigado pela presença. Um dia eu estava em casa vendo a televisão Quando entrou voando um vai, tá baratão O que fazer? Desde que aprovado serviço, faz tudo pra você Limpa a caixa d'água, o termino e o corão Todo o serviço pra qualquer situação Pode confiar que a gente sempre tem a solução Desde que aprovado serviço, faz tudo pra você Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você, estrangular meu riso Dê-me o seu amor, dele não preciso Uou, 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 uou Nessa relação acaba-se assim Como um caramelo, um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague o meu dinheiro e vista a tua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pros amigos que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Arroz, feijão e companhia